Ciclo Minas importou do Rio, a Maré Beijei o beijoqueiro na televisão Acabou-se a inflação Barato é o marido da barata Amazônia presa sua marca Pega na mentira Pega na mentira Com o rabo dela fiz em cima a matinela Pega na mentira Já gravei um disco Voador De Zé Castro Alves Seu valor Em Copacabana Não tem argentino Sou mais moço que um menino Vem Papai Noel numa favela O Brasil não gosta de novela Pega na mentira Pega na mentira Forte o rabo dela Pisa em cima a matinela Pega na mentira 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 Sônia Braga é feia Não é boa Já não morre peixe Na lagoa Passa todo mundo No vestibular O amor vai se acabar Carnaval agora é um dia só Sem censura e Guaraná E pó, 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 pó